Caldeirão, 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 Paulão Feira de Santana hoje vive uma data importante em que o hospital referência, o hospital EC, o hospital da criança, um hospital referência na Bahia e no Brasil, vinha sofrendo um grande desgaste, né? O Instituto IMIP operava esse hospital durante um ano, seis meses, muitos problemas, a imprensa toda hora aqui no hospital, recebendo reclamações, chamados do nosso povo que tem sofrido com a precariedade da saúde e mais agora houve nova mudança, o governador Rui Costa está inovando no seu mandato e trouxe agora o Instituto, a Liga Álvaro Bahia e fez questão de mudar as administrações que era daqui de feira, que não vinha dando certo e trouxe o experiente com mais de 14 anos de administração na Liga Álvaro Bahia, o superintendente, doutor Márcio Lima de Almeida. Doutor, mais um desafio em sua vida aqui no hospital da criança, em Feira de Santana. O senhor já tomou pé de todos os desgastes que sofreu no seu hospital? O senhor com certeza está preparado para essa nova jornada? Bom dia, bom dia TV Caldeirão. Essa experiência do EIC, na verdade o EIC sempre foi um sonho da Liga, desde a sua fundação. A Liga participou de todos os editais e licitações do EIC. Infelizmente nos primeiros quatro não ganhamos, agora estamos aqui nesse processo emergencial trazendo a tecnologia que a Liga adquiriu nesses 92 anos de existência. Então a Liga é uma instituição filantrópica, exclusivamente pediátrica, com 92 anos, fazendo pediatria. É assim, nada mais justo do que uma instituição da Bahia, pediátrica, fazer a gestão dessa ferramenta que é o EIC, um hospital que tem uma estrutura maravilhosa, equipamentos top de linha e precisando dar admissionamento, utilização de toda a sua estrutura. O senhor já chegou, doutor, fazendo algumas inovações, atendimentos, pedriado que não tinha, alguns tipos de cirurgia, já vai passar a ter. Então em poucos dias o senhor já mudou a cara desse hospital e aquelas reclamações, que era todo dia na imprensa, já parou, aquelas reclamações, doutor, a gente não vê o hospital cheio de pessoas sem atendimento como estava há alguns meses atrás. A Liga, por ser uma instituição de Itabaia, de Salvador, e está administrando o Martagão Gesteira, então a Liga tem condição de proporcionar profissionais, porque o Martagão é formador de residência, pediatria, de cirurgia, de anestesista. Então assim, fica mais fácil para a Liga, para o Martagão Gesteira, fornecer e trocar tecnologia. Então essa é uma das vantagens dessa gestão da Liga. A gente consegue trocar tecnologia, trazer profissionais do Martagão para atuar aqui no EIC, como também pegar profissional do EIC e levar para treinar ou trabalhar também no Martagão Gesteira. A gente fica triste, doutor, porque a gente viu por diversas vezes uma instituição séria, que é essa Liga, né, a Álvaro Bahia, que tentou por diversas vezes entrar aqui no hospital. Talvez o destino do hospital seria outro, completamente diferente, claro, para melhor. Entrou uma instituição que praticamente deixou o hospital falido. Agora o senhor veio para solucionar o problema, já solucionou, e diante de tudo isso ainda tem que participar de mais uma licitação, na hora que ninguém quis vir, o senhor veio para solucionar o problema, ainda tem que participar ainda no final do ano de uma licitação. O senhor não acha isso desumano, imoral? Parece que faz parte do sistema, né? A gente entende que se fosse analisar o ponto da letra, a Liga seria a instituição com maior estrutura para administrar o EIC, que por ter 92 anos de existência, por ser a única em pediatria no estado da Bahia, então, no pé da letra seria a Liga mesmo, faz parte da vivência da Liga isso. Então, assim, mas infelizmente é o sistema, o sistema tem que ter a licitação, é uma obrigação do governo do estado licitar, e a Liga vai entrar mais uma vez nesse processo, se confere em Deus, a Liga, nós vamos ganhar e vamos continuar aqui de 4, 5 anos, e perdurar, trazendo tecnologia e melhorar sempre o atendimento para a população do estado, já que o EIC é um hospital estadual, tem em média 2 milhões de habitantes, né? É, doutor, o senhor sabe que às vezes aqui o senhor vai ter que agir com mão de pedra, a gente tem aqui um quadro político em Feira de Santana, que gosta muito de interferir na administração, não tentaram intervir na administração de Pitangueira, lá ele botou no caminho, já deixaram Pitangueira em paz, mas o senhor sabe que vai chegar um momento aqui que vereador vai querer mandar, deputado vai querer mandar, é por isso que as outras administrações não vêm dar certo, porque tem ingerência de deputado ligada ao governo, contra o governo, a sua administração vai ser teleguiada por deputado, ou o senhor vai fazer a mesma administração que o senhor fez em Salvador, que caracterizou o senhor vir administrar e sanar esse problema que estava aqui no Hospital da Criança em Feira de Santana? Com certeza, a saúde você não pode trabalhar com política partidária, a saúde tem que ser técnica, a nossa gestão é a gestão técnica, procurando sempre melhorar a qualidade do atendimento, trazer inovações, atender essas complexidades de maiores urgências para tentar socorrer a criança necessitada. Então essa é a filosofia da Liga, é combater a mortalidade infantil, então o nosso propósito aqui é esse, a parte política fica para o governo do Estado, fica para a Secretaria de Saúde, não a Liga, a proposta da Liga aqui é combater a mortalidade infantil, é dar assistência com qualidade. Falamos com o diretor-presidente, doutor Álvaro Bahia, e ele falou que acredita muito no seu potencial, que esse é o verdadeiro motivo do senhor estar aqui para vir assumir, porque o senhor sabe que tinha muitos e muitos nomes bolitos, brigaram para fazer essa indicação, mas o senhor veio para solucionar o problema, o senhor foi muito referendado por ele aqui na TV Caldeirão. Eu passei minha infância em Feliz Santana, então eu sou de Santa Bárbara, então fui criado praticamente em Feliz Santana, Santa Bárbara vai ser 30 quilômetros de Feliz Santana, tudo era Feliz Santana, comércio Feliz Santana, educação Feliz Santana, então fui praticamente criado em Feliz Santana, e sempre tive o sonho de participar desse projeto. Então assim, eu agradeço a Liga por estar proporcionando essa realização de um sonho, e tenho certeza que vou dar o máximo de mim para poder dar certo esse projeto e tentar atender todo mundo com a qualidade que a população necessita e nosso dever. O senhor pretende, doutor, chamar o quadro funcional no Hospital Clérico Estão Andrade, é só rapidinho, para encerrar, no Hospital Clérico Estão Andrade existia um quadro de funcionários fantasma, médicos que atendiam em seis hospitais, que tudo, então o senhor pretende fazer como Pitangueira, com a experiência que o senhor tem, ver esses médicos que assinam o ponto e que vão embora, que não ficam, por isso que é o desgaste, que o hospital referência desse a nível de Brasil, vem sofrendo esse desgaste, o senhor espera com que as pessoas que trabalham, o senhor vai reunir o quadro funcional para mostrar, olha, eu não vim para aqui para me desgastar, eu sou uma pessoa que tem um compromisso com a cidade, que tem um compromisso comigo mesmo, e vai ser assim, quem trabalhar fica, quem não trabalhar, infelizmente, vai embora? Para nós já estamos assim, eu queria até aproveitar a oportunidade para agradecer a parceria com o corpo funcional, o corpo médico, assim, fomos bem recebidos, esses entravezinhos com certeza já foram assustados. Aqui não tem médico fantasma? Não, com certeza não, todos os entraves já foram assustados, todo mundo dá a sua carga horária que for contratado, graças a Deus, por esse problema não passamos mais aqui no EEC. A TV Cadorna agradece, parabéns ao senhor, e deseja boa sorte chegando aqui nesses cinco anos de comemoração do Hospital EEC, Hospital da Criança. Eu que agradeço, estaremos aqui disponíveis a qualquer momento, com portas abertas para a imprensa e para a população.